O presidente Jair Bolsonaro viajou essa semana para fazer uma série de visitas a países da Ásia e também do Oriente Médio. Bolsonaro já está no Japão, onde ele vai participar da cerimônia de posse do imperador Naruhito. O presidente falou com a imprensa já na chegada ao hotel em Tóquio e comentou brevemente as tensões internas no PSL. A política, como diz o Luiz Guimarães, é uma nuvem. Os providências vão ser tomadas com o passar do tempo. O bem vencerá o mal, pode ter certeza disso. Jair Bolsonaro disse que não se trata de uma viagem de negócios, mas que vai tentar ganhar a confiança de investidores estrangeiros e defendeu, mais uma vez, a exploração de forma racional da Amazônia. É nossa Amazônia, não abro mão disso. Esse foi o meu discurso na ONU. Tem que ser explorado. Tem mais de 20 milhões de pessoas na Amazônia que não podem ser tratadas como alguns países do mundo querem. Durante a tarde, ele saiu para um passeio pelo movimentado bairro de Harajuku e chegou a tirar fotos com brasileiros e até japoneses. O retorno ao Japão após participar da reunião do G20 em Osaka no final de junho tem motivo nobre. O presidente é um dos líderes mundiais convidados para assistir a entronização do imperador Naruhito, que subiu ao trono em maio, depois que o pai dele, Akihito, abdicou por estar com a saúde debilitada. A cerimônia acontece em um dos espaços mais luxuosos aqui do Palácio Imperial. Representantes de mais de 170 países e até membros da realeza, como o Príncipe Charles, do Reino Unido, vão participar do evento. Já Bolsonaro será o único presidente em exercício do continente americano que vai estar presente na cerimônia. É uma honra ser convidado, participar desse evento, representando o Brasil. Teremos algumas bilaterais no dia de amanhã. O mundo todo está interessado na agência, estamos reconquistando a confiança do mundo. Depois, uma viagem longa para a China também, país do Oriente Médio. Essa é a intenção, esse é o meu trabalho. É para isso que estou me preparando aqui no exterior. As questões de casa, eu resolvo lá em casa.